E hoje é o dia mundial sem carro. Sem carro é pra poucos, evidentemente. E o bom de repórter celular foi conferir a qualidade do transporte coletivo na cidade de São Paulo. O Pedro Mota está no interior de um dos coletivos que trafegam pela cidade de São Paulo. Pedro Mota, qual é o seu itinerário? É isso mesmo, Fernando. Eu peguei esse ônibus aqui lá no Terminal Santana, na Zona Norte de São Paulo, e ele segue sentindo Jabaquara, na Zona Sul da capital. Olha, quando eu peguei esse ônibus aqui, às 7h12, já não havia mais lugares pra sentar. O ônibus segue lotado aqui, esse ônibus de partida que tem a capacidade de mais ou menos umas 100, 120 pessoas. Segue lotado por aqui, agora nesse momento aqui na Avenida Tiradentes, eu estava conversando com um dos passageiros aqui, ele disse que esse trajeto pode demorar de 35 até, até mais ou menos a altura do aeroporto de Congonhas, ele pode demorar de 35 a 40 minutos, dependendo do trânsito, até uma hora, uma hora e meia. Vamos ver como a gente segue hoje aqui nesse sentido, Fernando. Pedro Mota, ao vivo, com imagem do telefone celular para o Primeiro Jornal.